Eu sou Custódio Dias, acordei cedo, estou indo para a Aldeia da Serra, vou descer a Serra da Aldeia da Serra em um 24 ou 23 Mercedes-Benz, 3 eixos, vai durar mais ou menos 5 minutos a 6 minutos, 4 mil quilômetros de serra e vamos descer ela no grau, vamos? Quinta Marta Quinta Marta Quinta Marta Espira Altas Luta Tenho o motor ligado no primeiro estágio, lembrando que este é o MB 2423, 250 Vamos lá daqui... ... ... ... Tchau. Segunda marcha, terceira, quarta, luta, sexta, esquerdozinho, segunda de novo, terceira, quarta, como aqui é abastada, muito abastada. Tchau. Segunda marcha, quarta, 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 cidade, oitenta, quarta, 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 quarta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quarta. Quinta marcha. Quinta marcha. Terceira. Quarta. Quinta. 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 Sexta. Tem que reduzir. Segunda de novo. Terceira. Quinta. 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 Se inscreva no canal. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª marcha, 3ª, velocidade de 80, 70 km 2ª, freguitor, vamos dar vai ser a velocidade agora 1'5ª, 1'5ª, 3ª Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.